Eu toda a vida vivi junto com meu pai, e meu pai era um senhor de muitos saberes. Depois que ele partiu, eu fiquei com pena das coisas que ele sabia, e eu sabia que ele sabia, ficar tudo assim jogado sem os que vêm nascendo hoje em dia saberem. Aí eu fui e chamei ele, o Jeff, que era meu amigo, para poder nós fazer um livro. A comunidade dele, no Correio do Alexandre, fomos na casa da irmã dele, a Beatriz, mais de 30 pessoas, aí através do Teatro Fórum, eu fui apresentando e qualquer um poderia intervir no processo, dizer assim, ó, isso aí eu prefiro de outra coisa, acho que tem outras coisas para colocar, e queremos um final de conflito, mas aí ele falou, não, o Tikumbi resolve desta maneira, as questões dessa maneira. Então, o livro tem que ser coerente com o que está sendo apresentado para vocês até agora. Abre praça, reta, povo, que nós queremos passar. Abre praça, reta, povo, que nós queremos passar. Seu devolto quer saber São Benedito onde está. No sistema escravista, o que era a brecha? Os cativos negociavam com seus senhores para ter uma alimentação de melhor qualidade, pegavam uma tira de terra para plantar os seus alimentos, a chamada brecha camponês. Então, assim, e também a brecha de um livro que fala de coisas que são distintas, mas que podem dialogar. Então, é um menino branco que cai literalmente no quilombo, né? O avô do meu pai brincava nessa brincadeira, ele brincou, aí eu vim brincando nessa brincadeira, agora brinca filho meu, brinca neto, tem muita criancinha. Eles estão vendo isso, não estão querendo deixar acabar, entendeu? Está fazendo tudo quanto é esforço para não deixar acabar. Como continuar associando o que é oralidade com a literatura, mas outras formas de expressão que não sejam escritas, como ele como embaixador, ele como sanfoneiro, os outros mestres quando tocam pandeiro, quando fazem uma toada, como essas pessoas que estão aí fincando o Mato de São Sebastião, que estão cantando ali. Então, quais são as outras narrativas que podem se tornar um livro também?